132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata e do apuro aprovada. Estas reuniões se destinam a passear a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública a requerimento do deputado Betão, destinado a debater a importância do diagnóstico e tratamento do linfedema. Informo o recebimento... Informo o recebimento de ofício do Ministério da Saúde prestando informações relativas ao requerimento nº 971-2023, publicado no Diário Legislativo 16 de 6 de 2023. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, todas em primeiro turno, que foram designados os seguintes relatores. Projeto de Lei 135, relator deputado doutor Paulo, 371, relator deputado Wilson Batista, 250, 339 e 429 de 2023, relatora deputada Lúcia de Falcão. Na ausência do relator, redistribua a matéria... Passa a primeira fase da ordem do dia e compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Na ausência do relator, redistribuo a matéria para mim mesmo, Arlen Santiago, e vou ver o parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.167, de alteria do professor Clayton, visa reconhecer os votadores de Filipe Meral Juia como pessoas com deficiência no âmbito do Estado. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência de Saúde. A Comissão de Justiça concluiu pela juridicidade na matéria do substitutivo número 1 que apresentou. A Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência opinou na forma do substitutivo. Vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188. A proposição de análise visa classificar as pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência, de forma a garantir a elas os mesmos direitos. O autor do projeto, Alegras Fibromialgia, impõe severas restrições aos pacientes, prejudicando sua qualidade de vida nos âmbitos social, profissional e efetivos, o que os colocaria em condições semelhantes às das pessoas com deficiência. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.167, 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Como vota o doutor Wilson? Pela aprovação, presidente. Deputado Betão? Pela aprovação. Deputado doutor Maurício? Pela aprovação. Aprovado. Está bom. Vamos votar em bloco? Passa-se a terceira fase da hora do dia, cumprindo o recebimento da discussão e a votação da proposição da comissão sobre a mesma dos seguintes requerimentos que foram recebidos e divulgados na última reunião. Então, vamos estar colocando para votar em bloco, já que eles já foram lidos aqui. Requerimento 2.736, que pede para a recomposição da tabela do SUS ao Ministério. Requerimento da Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providência para regulamentar a lei nº 171, para que os municípios possam usar os recursos. O 2.762, pedido de providência para a Secretaria de Estado da Saúde para a prevenção da febre maculosa, que seja realizada audiência pública para debater a crise no setor de pediatria no município de Montes Claros. Requerimento 2.767, que seja encaminhado ao Conselho de Secretarias Municipais, pedido de providências para incentivar novos prestadores de serviços para transplantes em geral e principalmente renal e córnea. 2.768, pedido de providência para que seja solicitada a inclusão das cirurgias oftalmológicas no Valora Minas, em projeto do Conselho, direcionado à Secretaria de Estado da Saúde, a pedido da Comissão de Saúde daqui. Também pedido ao COSENS, pedido de providência para a formulação de proposta de incentivo no valor de 50% da tabela de radioterapia do SUS em Minas Gerais, visto que essa tabela está congelada desde 2010. Também mandando para o COSENS a possibilidade, pedindo para que eles intercedam junto à Secretaria de Estado da Saúde, para que tenha um... colocar cirurgias oncológicas no Valora Minas, com incentivo de 100%, visto que está se fazendo fila novamente. Também para o COSENS, pedido de providência para a formulação visando a manutenção das hemodiálise atendida pelo SUS, com incentivo de 30% do valor da tabela, a pedido da Comissão de Saúde desta casa. Pedido também o 2.772, pedido de providência para incentivar novos prestadores de serviços para transplante. Isso aqui está em duplicada. Também da deputada Lohana, que pediu informações da Secretaria de Estado sobre a falta dos medicamentos lamotrigina e levetiracetam. Também do deputado Elismar Prado, que seja realizada visita à Casa de Saúde e demais prédios da Colônia Santa Isabel, sob responsabilidade da FEMIG. Também do deputado Lucas Lasmar, pedido de providências para promover a exclusão no termo de doação, utilizar os bens doados exclusivamente para fins de interesse público. publicou, trata-se de um termo de doação para o Hospital Imaculado da Conceição de Governo, do acelerador linear Clinac 9 e acessórios, que foi patrimoniado e ficou para só poder atender pacientes do SUS, de maneira que, quando tem um paciente particular ou de convênio, gasta-se o dinheiro do SUS. Então, o Lucas Lasmar quer que tire essa palavra. Também lemos o outro. Seja encaminhada ao secretário da Saúde a planilha anexa que demonstra o déficit por protocolo realizado em pacientes quimioterápicos do SUS. Deputado Enes Cândido. Ele fez um trabalho colocando cada procedimento e qual o déficit que dá para os hospitais. Também do deputado Eduardo Azevedo, que seja encaminhado ao prefeito de Araçuaí, pedindo informações sobre as condições de salubridade do serviço de fornecimento de água e esgotamento sanitário e dos 300 banheiros químicos instalados na comunidade Alfredo Graça, em Araçuaí. Também do deputado Eduardo Azevedo, que seja encaminhado ao diretor-presidente da Copasa informações sobre as condições desse bairro em Araçuaí. E, por último, a deputada Beatriz Serqueira, para pedido de providência para avaliar no Rio 12 a contaminação pelo produto Tanfloc SG nos municípios que fala aqui abaixo. Vamos colocar em bloco, em votação, deputado doutor Wilson. Pela aprovação, presidente. Deputado Betão, salvo os requerimentos da minha autoria. Doutor Wilson, coloque os da minha autoria aí. Em votação, o requerimento do deputado Alan Santiago. Como vota o deputado Lucas Lasmar. Favorável. Como vota o deputado Betão. Favorável. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado. Vamos a... Nossa Senhora. Foi mal. Olha o pacote. Bom, vamos receber aqui vários requerimentos do deputado Lucas Lasmar para debater o cenário atual do Hospital Risoleta Tolentino Neves. Presidente, esse eu gostaria... Uma palavra do deputado Lucas Lasmar. ...da gente fazer retirada, sendo que a Bia Serqueira fez esse debate aqui ontem. Eu acho que não faz. Interessante é que todo mundo está fazendo os debates de saúde em todas as comissões. É. Bastante interessante. Demilson, prepara um requerimento para mim, para o presidente da casa, para a gente ler hoje, para que as comissões da casa... Bom, o deputado Lucas Lasmar pede para retirar, o deputado Lucas Lasmar também, audiência pública para debater a carreira dos servidores estaduais de saúde e sua valorização. Também, a deputada Nayara pede providência para a implantação do serviço de atendimento móvel de urgência nos municípios do Vetor Norte. O deputado Leleco Pimentel solicitando audiência pública conjunta com a Comissão de Agropecuária para debater o aumento exponencial dos casos de febre maculosa. Do deputado Lucas Lasmar. Audiência pública para debater a necessidade de acordo entre os municípios do Noroeste e a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e em torno no âmbito da saúde. Do deputado Lucas Lasmar. Entrega de diploma referente aos votos com graduações formulados para homenagear a Escola de Saúde Pública. Bom demais. Agradecendo a presença do amigo Paulo Bregunce aqui nessa comissão, nesse momento. Entrega de diploma também para a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte pelos seus 124 anos de existência. Também, congratulações para homenagear o Hospital João XXIII do deputado Lucas Lasmar. O deputado Lucas Lasmar estava muito... estava, Betão, sem ter o que fazer nessa semana passada, então ele apresentou aqui uns 20 requerimentos aqui. Debater também o cenário dos leitos neonatal da região macro... região oeste. Do deputado Lucas Lasmar. Do deputado Lucas Lasmar também. Debater, audiência pública, debater o cenário atual dos hospitais habilitados em cardiologia do estado de Minas Gerais, abordando as maiores dificuldades do deputado Lucas Lasmar. Também para a gente avaliar a questão dos hospitais avaliados em ortopedia. Também do deputado Lucas Lasmar, audiência pública, para debater o cenário atual do Hospital da Baleia, abordando as maiores dificuldades, com indicação de possíveis soluções. Do deputado Lucas Lasmar, para debater o cenário atual dos hospitais habilitados em oncologia, abordando as maiores dificuldades. Também do deputado Lucas Lasmar. O cenário dos hospitais habilitados em neurologia. Do deputado grego da Fundação. Pedir de providência para que seja reconsiderada, juntamente com o Cosenza, em caráter de urgência, a deliberação Cibisus, de 19 de abril, que determinou o remanejamento de cotas da oncologia, da programação pactuada integrada da microrregião de Viçosa, após a habilitação de serviço do município de Ponte Nova, tendo em vista a insatisfação de todos os municípios dessa microrregião, que desejam permanecer com sua pactuação em oncologia em Muriaé. do deputado Lucas Lasmar. Também debateu o fluxo do TFD de Belo Horizonte, perpassando pela autorização de IH e PPI. Do deputado Arlen Santiago. Que seja realizada a audiência de convidados para debater a sétima campanha nacional de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. O deputado Arlen Santiago. Pedir de providência para disponibilizar um relatório total das mamografias 4 e 5 e que esse relatório fique à disposição dos hospitais oncológicos para proceder à core biófice no máximo 15 dias depois do lançamento nessa plataforma, na região de alcance do Zunacons. Do deputado Lucas Lasmar. A audiência pública está em duplicata. Dos municípios do Noroeste, a rede está em duplicata. Aqui nós já lemos ele hoje. Também do deputado Leleco Pimentel. Também já lemos da febre maculosa. Está em duplicata aqui. A Segovi, da deputada Nayara, também já está em duplicata. Nós já lemos. A carreira dos servidores tutoriais, já lemos também. Risoleta também, já lemos também. Bom, então, se encontram recebidos para votação na próxima quarta-feira. Só para fazer uma consideração. A palavra do deputado Lucas Lasmar. Todos esses requerimentos de audiência pública que solicitei aqui na Comissão de Saúde é para que a gente possa entender quais são as maiores dificuldades dos hospitais em relação às altas complexidades das suas especialidades. Ortopedia, cardiologia, neurologia. Nós precisamos saber e entender quais são as maiores dificuldades que as regulações do SUSFACES estão tendo em colocar os pacientes por especialidade. quais são os itens principais que aquele paciente que está no pronto-atendimento municipal está morrendo aguardando a fila. Essa é uma obrigação da regulação do SUSFACES mostrar quais são os vazios assistenciais nas macro-regiões. E nós sabemos chamar os hospitais para fazer uma apresentação e falar o seguinte, esse item aqui é deficitário, ele dá prejuízo para o hospital, e é por isso que nós não puxamos aquele paciente. Quais são esses itens? Quais são as possibilidades de a gente utilizar o Valora, que é a política que a Secretaria de Estado está fazendo, para fazer o melhoramento daquela tabela, de forma específica, para que a gente possa entender realmente, não ser uma distribuição, vamos dizer assim, de uma forma longa, mas eu acho que ela tem que ser específica. Porque, às vezes, o próprio hospital, ele não faz esse tipo de análise junto com a Secretaria de Estado, por quê? Porque, às vezes, ele recebe a complementação de um procedimento que dá lucro. Então, eu acho que nós temos que avocar para nós aqui da comissão, presidente, essa responsabilidade de fazer essa discussão, essa construção, junto com os hospitais, de uma forma muito transparente e construtiva. Chamar a Secretaria de Estado aqui e falar está acontecendo isso, 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 nós precisamos fazer uma discussão. Eu sempre defendo a questão da isenção do ICMS em cima das compras dos insumos, dos equipamentos dos hospitais, para a gente dar esse fortalecimento às Santas Casas. Eu fui secretário municipal de saúde, eu vi a dificuldade nossa de entender todo o trâmite hospitalar. Nós precisamos que eles nos mostrem isso de uma forma clara. E, presidente, eu acho que, igual o senhor falou, eu acho que é inaceitável outras comissões fazerem discussões de outros hospitais sem ser a comissão de saúde. A gente tem que tomar uma providência disso com o presidente da casa, porque, senão, vai discutir qualquer assunto em qualquer comissão, não vai ter mais a necessidade de separar os temas dentro aqui da Assembleia. Então, esse é o meu desejo de todas essas audiências públicas. Eu gostaria, inclusive, que esse requerimento ficasse pronto com o nome de todos os... de todos os membros da Comissão de Saúde, titulares e suplentes, para que a gente possa mandar para o presidente. Gostaria também, deputado Lucas Lasmar, que o senhor disponibilizasse a lista de convidados para essas audiências, colocando aí o Ministério da Saúde, Ministério Público, Federação Santas, os hospitais, Secretaria de Estado da Saúde. E, como uma grande parte deles é com os municípios de mais de 300 mil habitantes, que esses também pudessem estar presentes na sua lista e, às vezes, a gente pegar aí umas três audiências dessas e fazer juntas, porque os temas vão ser quase os mesmos, ortopedia, neurologia, oncologia, quer dizer, a maioria dos grandes hospitais, eles mexem com isso tudo. Se o senhor aceitar, eu solicito que o senhor faça isso aí. Muito obrigado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, eu compreendo nossa audiência pública, e, afinal, debater a importância do diagnóstico e tratamento do linfedema. A presidência agradece a presença dos convidados, agradece... Os convidados estão aqui. O Anderson Ganglio Rocha, vice-presidente da Associação Brasileira de Flebologia e Linfologia, doutor em cirurgia experimental e microcirurgia pelo Universo de Gênova, na Itália. Eneide Limerocotto, médico especialista em angiologia, cirurgia vascular e linfologia. Fernanda Nunes Silva, diretora da Associação Brasileira de Pessoas com Linfedema e Familiares. Roberta Vieira, médica cirurgiã vascular. Anderson Luiz Coelho, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Quarta Região. Anki Bergman, fisioterapeuta oncológica e pesquisadora do Instituto Nacional do Câncer. Seja bem-vinda. Você, Anki, aí depois você me fala. Você mora no Rio? Depois me fala. Fernanda Assis Figueiredo Júnior, angiologista cirurgião cardiovascular. Camila Porto Gonçalves, fisioterapeuta oncológica do Hospital Oncovida de Montes Claros. Um abraço lá para a doutora Priscila. André Araújo... Não cabe todos. Tem oito cadeiras? Então, eu quero chamar todos eles para tomarem assento aqui à mesa. Está bom? E também Andréa, os que foram citados, por favor. Andréa Araújo Seixas, presidente da Comissão Brasileira de Pessoas com Linfodermia e Familiares e auxiliadora Ferreira Alves da Silva. Enquanto os pacientes aí se acomodam, quer dizer, agradeço a todos pela pertinência aí do tema e passo a palavra para o deputado Betão para as suas considerações. Obrigado. 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 Com a palavra, o deputado Betão. Obrigado, presidente. Pessoal, bom dia, então, a todas e todos. Sou Betão, deputado estadual. Originalmente, eu sou professor de geografia, então, permita que eu possa ter alguns erros na discussão. Mas nós recebemos essa demanda no nosso mandato. já em 2022, por uma pessoa que tem familiares com linfedema, que é a Fernanda Nunes, que se encontra ali na mesa. E fizemos uma primeira reunião que a Fernanda explicou o que era a doença, o tratamento, as principais dificuldades enfrentadas e a luta travada pelas pessoas com linfedema. E por ser uma doença que exige intervenções permanentes, que são de campos como a fisioterapia e até mesmo a estética, a drenagem linfática, o sistema único de saúde não cobre o tratamento. Os profissionais especializados são pouquíssimos, assim como os estudos acadêmicos sobre os temas são raros. Os insumos para os tratamentos também são caros e difíceis de serem encontrados no Brasil. E, após ouvir cada um dos problemas e demandas, o mandato assumiu o compromisso de estudar o caso, compreender quais poderiam ser as intervenções. Então, após um período de algumas semanas, o mandato voltou a se reunir com as lideranças, que trouxeram pessoas que têm linfedema para a reunião, e os relatos foram impressionantes. Então, foi possível materializar o sofrimento de cada uma das famílias e os desafios enfrentados para garantir saúde e qualidade de vida. Diante dos estudos feitos pela equipe do mandato e das conversas feitas com as pessoas com linfedema, chegou-se à conclusão de que poderiam ser elaborados dois projetos de lei. Um que faz a inserção das pessoas com linfedema como sendo pessoas com deficiência, e o outro que cria o programa estadual de tratamento. Então, são dois, são os PLs, 3.441, barra 2022, e 3.440, também de 2022. Esse projeto já passou, o 3.441, que trata da inclusão das pessoas com diagnóstico de disfunção linfática, de origem primária ou secundária, como pessoas com deficiência. Ele já foi aprovado na Comissão de Saúde, e ele se encontra agora na Comissão de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência, sobre a relatoria do deputado doutor Paulo. Inclusive, eu vou propor aqui que seja um requerimento de que as notas taquigráficas sejam encaminhadas ao doutor Paulo, que é o relator desse PL. E o outro projeto, que autoriza a criação do programa de diagnóstico e tratamento do linfedema, aqui no Estado, está na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão, sobre a relatoria do deputado Lucas Lasmar, que se encontra aqui na mesa também. Também nós vamos enviar, Lucas, as notas taquigráficas da discussão toda para você. E, para além dos projetos de lei, o mandato orientou quando a mobilização das pessoas, o fortalecimento do grupo em uma associação específica, hoje eles estão organizados coletivamente em Juiz de Fora, por meio de uma associação, que é a minha cidade. Então, desde esse período, esse grupo de pessoas com linfedema se mobiliza e participa de eventos enquanto coletivo. É o mesmo grupo que participa da audiência pública e nos insere, enquanto mandato, em todas as esferas dessa discussão, desde eventos acadêmicos até atos e manifestações que defendam a saúde dessas pessoas. Então, a gente se encontra nessa situação que eu estou relatando aqui, a partir da demanda que chegou para o mandato, e nós estamos convocando essa audiência pública para poder esclarecer melhor essa situação, que as pessoas que estão envolvidas se posicionem, coloquem aqui todas as iniciativas que estão tomando, o que pode ser melhor para a gente poder estar ajudando nesse tratamento. Paro por aqui, presidente, para a gente dar a palavra para os nossos convidados. Obrigado. Muito obrigado, deputado Betão. Parabéns pela pertinência desse tema. Indago ao doutor Wilson, se ele quer fazer algum comentário do tema. Pois não, presidente. Eu acho que o Betão foi muito feliz em abordar esse tema. A gente sabe que o linfedema primário e secundário tem uma certa frequência na sociedade. Muitas pessoas que fazem tratamentos oncológicos permanecem definitivamente na iminência do linfedema se agravar. E a gente vê que muitos pacientes ainda enfrentam, além da dificuldade do enfrentamento da doença, algumas outras dificuldades. Não só de relatórios médicos para perícia, negligência, às vezes, da perícia médica, de reconhecer realmente o fato daquela pessoa, a atividade laborativa dela realmente agravar a doença. A gente vê pacientes que foram submetidos a tratamento do câncer de mama. Eu sou mastologista, sou cirurgião oncológico, e, às vezes, a paciente está com o linfedema pequeno, mas, num exercício mais acentuado, ela começa a agravar o linfedema. E, às vezes, tem consequências sérias, erizipela e outras consequências bastante incômodas. E, muitas vezes, isso aí é negligenciado nos relatórios médicos e, até mesmo, nas perícias médicas. Então, eu acho que é de suma importância tratar hoje o linfedema, acompanhar o linfedema, reconhecer realmente que a pessoa vai viver sob ameaça, ainda que ela não esteja convivendo com o linfedema, mas, anos depois, cinco, dez anos depois, esse linfedema pode reaparecer. É claro que houve alguns avanços no tratamento, hoje, do câncer que minimizou muito as linfadenectomias radicais que a gente fazia no tratamento do câncer. A mama, por exemplo, deu exemplo para isso no mundo. Hoje, a linfadenectomia radical da axila é muito rara. A gente hoje tem a técnica do linfonodo sentinela e, ainda assim, quando o linfonodo sentinela esteja comprometido, mas ele for o único e a gente tiver algum linfonodo a mais negativo, às vezes, a gente dispensa até o tratamento radical da linfadenectomia. Isso minimizou muito o tratamento do câncer agressivo. Então, as pessoas hoje, são poucas as pessoas que desenvolvem o linfedema após o tratamento do câncer de mama. Mas a gente tem outras causas também importantes de linfedema, que é o linfedema primário, e outras neoplasias, como o melanoma, o câncer de pele, tantos outros tumores que, no tratamento, está incluída a linfadenectomia. Então, eu acho que o Betão tem alguns projetos de lei importantes aqui para poder minimizar o sofrimento dessas pessoas no tratamento do câncer e do linfedema. Eu acredito que a audiência pública aqui, nós temos aqui renomados professores. Estava aqui agora com o Anderson Rocha, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Filiologia e Linfologia. Ele que é doutor em cirurgia experimental e microcirurgia pela Universidade de Gênesis, na Itália. Eu também passei alguns anos na Itália, no Instituto Europeu de Oncologia, no início, no final de 1998, 2000, onde tinha uma técnica experimental, que era a microcirurgia, para tentar refazer a drenagem linfática e tentar ver com que essas pessoas não tenham esse dano do linfedema. Então, eu quero aqui até saber do Anderson se realmente esse projeto experimental, quais foram os resultados, porque eu não tive a oportunidade de acompanhar. Então, eu acho que essa audiência vai ser de extrema importância aqui para a Comissão de Saúde. Então, eu gostaria aqui, vou acompanhar atentamente a todos os expositores. Obrigado, doutor Wilson. Algum deputado mais aqui no momento? Não. Então, vamos passar a palavra para a Fernanda Nunes Silva, diretora da Associação Brasileira de Pessoas com Linfedema e Familiares. Abre a Linf. Com a palavra, por cinco minutos. Bem, um bom dia a todos e todas presentes aqui hoje. Excelentíssimo presidente da Casa e Comissão e aos demais deputados estaduais, profissionais da saúde, pessoas e mini-pessoas com o Linfedema, seus amigos e familiares para essa importante discussão. Meu nome é Fernanda Nunes, sou mineira de Juiz de Fora, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Também sou estudante de Direito, servidora pública e mãe de duas crianças. A minha caçula, a Alicia, que está aqui hoje com a gente, ela está com seis anos, mas ela nasceu com o Linfedema já. Veio com os dois pezinhos bem inchados. E eu acabei descobrindo, nessa jornada de seis anos para cá, que eu também tenho Linfedema e a minha sobrinha, com dois anos, já manifestou também, da mesma forma que eu. Não como a Alicia, que o da Alicia não volta, o meu e da sobrinha voltam. Eu faço parte da Diretoria da Associação Brasileira de Pessoas com Linfedema, a Abra Linfe, e hoje eu estou aqui representando essa associação. Nossa missão é fornecer educação e informação que tragam impactos positivos na saúde dessas pessoas e em todos os aspectos que a palavra saúde puder abranger. Precisamos pensar, primeiramente também, que temos que seguir uma lei federal que está vigente desde 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que inclusive determina a avaliação da deficiência, que deve ser biopsicossocial, multidisciplinar e interdisciplinar. E não é uma tarefa só dos médicos, mas também de fisioterapeutas, psicólogos, assistente social, terapeutas ocupacionais, etc. Ou seja, resumindo, o foco não é na doença, é sim no indivíduo e nas barreiras que ele enfrenta que vão impedir sua participação plena e efetiva na sociedade. Fora que a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação. Em ambiente acessível... Perdão, posso interromper um pouco? Eu queria aqui, antes que o pessoal saia, cumprimentar o Parlamento Mirim de Guaxupé. Sejam muito bem-vindos aqui nessa comissão de saúde. É muito bom para nós que a juventude se interesse realmente pelos problemas que nós estamos tendo no país e, principalmente, na saúde, que é provavelmente a maior queixa de falta de assistência do nosso país. Então, vocês sejam muito bem-vindos. Agradeço o deputado Arantes, que os conduziu até aqui, e peço a todos nós aqui uma salva de palmas para a sua juventude, que está se interessando aí por política. Desculpe a interrupção, mas acho que a causa é justa, você desculpado. Volto a palavra para a senhora. E, se quiserem ficar mais, será uma honra para nós. Bem, então, só para poder seguir aqui, eu estava falando que a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação. E o ambiente tem que ser inclusivo e acessível para essas pessoas, para que elas tenham igualdade de oportunidade também. Fora os outros pontos que eu não vou entrar aqui agora. Precisamos discutir e aprovar esses projetos de lei com urgência e criar um fluxo para enfrentar o linfedema na sua forma mais precoce. Não podemos esquecer que a ausência de tratamento vai levar o indivíduo à incapacidade. E aí ele vai pressionar o sistema de saúde previdenciário. Sobre o linfedema, eu queria só agradecer também a presença dos convidados aqui, dos especialistas para compor essa mesa. São médicos, médicas, pesquisadoras, fisioterapeutas e entidades que representam esses importantes profissionais. Eles e elas vão falar sobre o linfedema e o que é hoje. Vão mostrar a gravidade do que as pessoas com linfedema vivem, desde os primórdios. Negligências do momento em que nascem, e muitas vezes essas negligências seguem até o momento em que elas morrem. E elas acabam passando por essa existência sem ter nenhum cuidado ou tratamento. E é por isso que o nosso recado aqui hoje é pessoas com linfedema e familiares. Estamos na casa do povo, discutindo uma deficiência que afeta a sua existência em todos os aspectos. Físicos, profissionais, sociais e tantos outros. E você que veio aqui hoje com todas as dificuldades que só você conhece e enfrenta todos os dias, eu peço, por favor, que participem, deixem o relato de vocês. É importante que as pessoas que estão acompanhando, que vão acompanhar essa discussão, conheçam a realidade da vida das pessoas com linfedema. Os profissionais aqui vão falar direitinho, explicar tudo o que for possível, mas essa parte só essas pessoas mesmas vão poder dizer. Então, eu peço que vocês participem, se tiver alguém fazendo inscrição para a fala, é importante deixar o relato de vocês. Mesmo que de forma breve, porque algo que deve ser esclarecido é que não há aprovação de lei e nem construção de política pública efetiva sem participação popular. Então, eu preciso muito da participação de todos. Então, em nome da Abralinf, eu quero agradecer ao mandato do deputado Betão, que apoiou a nossa causa, ao Crefito 2, que enviou a doutora Anki para participar aqui com a gente hoje e apoiar mais uma vez. O Crefito tem sido superparceiro, inclusive na aprovação da lei estadual no Rio de Janeiro. Agradeço também imensamente ao Crefito 4 pelo apoio, à Associação Brasileira de Linfologia e Flebologia e à Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular de Minas Gerais. Muito obrigado, que a gente tem uma ótima discussão aqui hoje produtiva. Excelente. Muito obrigado pela sua ótima colocação. Vamos agora passar a palavra, também por cinco minutos, para o doutor Anderson Gariglio Rocha, que aqui botaram o gânglio. Eu falei, puxa vida, linfedema. Tem a ver com linfedema. Gariglio, não é? Com a palavra, Gariglio, por cinco minutos. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de a gente poder colocar o que a Associação Brasileira de Flebologia e Linfologia vê em relação ao tema. O que nós vemos é que são pacientes, vítimas de uma negligência sistêmica do Estado. E não é uma negligência do Estado de Minas, da Prefeitura, ela é uma negligência que existe desde a esfera federal. É um problema de processo. Então, nós não vamos apontar ninguém, nós vamos trabalhar entendendo onde esse processo está falhando e tentar ajustar esse processo, porque apontar culpados não resolve nada. E essa negligência leva esses pacientes a serem vítimas de um termo muito pouco usado. Todo mundo fala em eutanásia, todo mundo fala em ortotanásia, mas ninguém fala em mistanásia, que é a morte miserável por negligência, porque as pessoas morrem. Hoje, a maior causa de linfedema no Brasil, na última tese do doutorado da USP, que a gente teve acesso, é a erisipela tratada de forma inadequada na atenção primária. Não é mais o câncer. O câncer não é mais de mama, que sempre brilhou como uma das maiores estatísticas. A gente teve acesso a essa tese, eu acho que ela já foi defendida, e é uma tese da USP. E, como médico, eu sou médico, eu sou um trabalhador da saúde, então, eu sempre aprendi a trabalhar. Então, o que eu acho, o que eu vejo é que nós temos que corrigir esse processo de uma forma simples, como a gente fazia na década de 80, 90, se construía a casa, ia lá, fazia o alicerce, esperava um tempo para juntar o dinheiro, fazia a parede, mudava para casa sem acabar, para depois terminar a casa. A gente nunca comprava casa nessa época. Então, nós temos que começar essa construção, e essa construção tem que começar na maior falha que nós temos, que é a educação dos profissionais de saúde para o diagnóstico. Porque os profissionais de saúde não diagnosticam essa doença no tempo e na forma correta. E é uma doença, como a oncologia, é uma doença time-sensitiva. Ou seja, quanto maior o tempo que eu levar para diagnosticar e para a gente descobrir essa doença e começar o tratamento, pior será o resultado. Eu fui descobrir linfedema no ano de 99, quando eu era residente no Hospital da Baleia, do doutor Fernando, e ninguém sabia nada, nem o que fazer com o paciente. Eu recorri a São Paulo, e depois eu fui ver que, durante toda a minha residência de cirurgia geral, esses pacientes passaram pela minha frente, simplesmente eu não os enxerguei. A diferença que eu vi entre o que nós temos aqui no Brasil e o que nós temos na Itália, onde eu fiquei cinco anos fazendo doutorado, é simplesmente, a grosso modo é, a educação para o diagnóstico e a organização do que já existe no sistema. 90% dos códigos que o paciente precisa para o tratamento, eles existem no sistema. Então, essa mudança só vai vir com a educação. Um dado alarmante, em 2004, a gente teve uma audiência pública na Câmara de Vereadores aqui, de Belo Horizonte, e eu apresentei dados do Baleia, Fernando, nos quais um paciente demorava, em média, 2,7 anos para receber o diagnóstico e nenhum deles chegou com o tratamento correto, tendo paciente que levou até 30 anos para receber o diagnóstico. Imagina isso em câncer, doutor Wilson, o tempo que nós perdemos. E pior, eu levantei os nascidos vivos do Estado, em torno de 66 mil, e naquele mesmo ano foram notificadas 21 malformações vasculares, seja hemangioma, seja linfedema. A OMS previa mais de 3.500, das quais 229 graves. Onde estão essas doenças, essas crianças? Isso não mudou. Se vocês pegarem as estatísticas dos ministérios, não mudou. Então, o que nós temos é que fazer esse diagnóstico precoce, encaminhar esse paciente para centros onde ele vai ser avaliado por médicos, e aí nós temos um funil, e eu vou mudar, nós temos um erro. Nossa faculdade está formando pesquisadores, nossa faculdade precisa formar trabalhadores, médicos para trabalharem, enfermeiros que trabalhem, fisioterapeutas que trabalhem, não pessoas que consultem literatura e façam ciência. Nós somos agentes de mudança social, nós não somos profissionais, nós somos mais do que isso, nós podemos mudar a vida, impactar a vida de uma sociedade, de uma comunidade, se nós atuarmos com essa visão. Então, educar essas pessoas para que elas consigam fazer esse diagnóstico precoce, encaminhar para médicos com expertise. Passou-se o tempo em que o diploma e o título de especialista serviam para alguma coisa. Cursar é uma coisa, formar é outra, se registrar em seu conselho é outra, ter capacidade para trabalhar é outra, e ter expertise, vivência daquela patologia é outro patamar. muito difícil de medir, mas nós vamos ter que começar a tentar criar modelos para que isso aconteça. Qual é o segundo patamar? O autocuidado, o paciente tem que aprender a se cuidar, é uma doença crônica, depende dele se cuidar em casa. Depois, viabilizar o acesso aos centros especializados de reabilitação, porque esses pacientes, com os critérios da classificação internacional de funcionalidade, eles são, sim, pessoas deficientes, respeitando os princípios bioéticos da não-maleficência e a Lei 12.401 da medicina baseada em evidências. A gente tem que identificar e quantificar e saber onde estão esses pacientes para que os profissionais da Secretaria de Estado de Saúde desenhem políticas, porque eles só vão desenhar políticas com esses números. A gente não tem como desenhar política pública sem número. Então, a gente tem hoje, no sistema, nós temos o código para reabilitação, que como criaram, deputado, o código de escleroterapia não estética, eu acho que tem que se criar o código de drenagem linfática não estética. É a drenagem linfática que não é direcionada ao paciente em pós-operatório de cirurgia plástica, é o paciente que foi mastectomizado, que por essa falha não faz a pré-abilitação nem a reabilitação precoce e pós-esvaziamento. Nós não conseguimos fazer isso, porque nós taxamos de estética. Então, vamos mudar essas palavras. Drenagem linfática não estética. Esse é um termo. Vamos ferir interesses, mas vamos beneficiar a população. Então, hoje nós temos, a consulta nós temos, nós temos a reabilitação no Centro Especializado de Reabilitação. A partir do momento que for reconhecido como deficiência, o fornecimento da contenção já vai ser feito, e Tabirito fornece contenção elástica para paciente com úlcera venosa e linfedema. É lei municipal, porque é uma deficiência. Depois disso, nós temos que criar as portas para atender as emergências, nós temos internação, perisipel e tudo, e quando o paciente se apresentar em um quadro de elefantíase, em um linfedema, que é da ISL3, que o membro já está disfuncional, nós podemos internar esses pacientes nas unidades credenciadas para internação e reabilitação. Nós fazemos isso na Santa Casa de Pitangui. Nós temos presto-terapia, R.A. Godói, terapeuta ocupacional de plantão, fisioterapeuta, nutricionista, mas isso foi um arranjo local. Foi um arranjo com a ajuda do SISV, que é o consórcio intermunicipal do Vale do Itapcirica. A gente tem supercooperação, cooperação dos prefeitos da região, inclusive de cidades distantes, como Oliveira, a gente tem uma facilidade de diálogo. mas esse rearranjo local não é benéfico para o Estado e não é benéfico para a população como um todo. Ele tem de ser estendido. Como eu falei para o doutor Wilson, a gente tem que passar todo esse fluxo para ele, a gente passa para vocês da comissão. Nunca tive uma clínica privada para reabilitar linfedema. Não é a minha intenção de ter uma clínica para reabilitação de linfedema, porque, infelizmente, eu sou médico SUS. Eu formei em federal, fiz residência há 10 anos, eu não consegui atender o particular da forma que o particular deve ser atendido. A gente é meio que doutrinado. Ainda mais, não sei onde o senhor formou, juiz de fora, a doutrina é meio tensa em relação a isso. Então, nós temos essa formação, basicamente, SUS. Então, o que eu ofereço para o meu doente privado é o que eu ofereço para o meu doente SUS, e a nossa relação é muito boa. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem sobre o que é linfedema, esses outros detalhes da patologia. A professora doutora Anke Bergman tem muito mais autoridade que eu para falar nisso. Muito obrigado, gente. Agradeço muito as ações do doutor Gariglio. Gariglio ou Gariglio? Tanto faz, não é? Do jeito que dê. Gariglio. E gostaria muito, se não é abusado do médico, doutor Gariglio, colocar para nós, aqui da comissão, o que o ministério, por escrito, se for possível, o que o ministério deveria fazer? O que a secretaria deveria fazer? Ponha isso e mande para nós para a gente poder tentar sair daqui com soluções e não só desabafo. Não, nós vamos investir, em primeiro lugar, na educação para que esses pacientes sejam diagnosticados e sentar com a Secretaria de Estado de Saúde e os seus profissionais para a gente pegar esses códigos que já existem no SUS e criar uma rede de assistência com esses códigos que existem no SUS. Outras coisas que não existem, incorporar depois que o que já existe estiver otimizado. Essa é a minha... Antes de a gente sentar com a Secretaria de Saúde, se o senhor poderia escrever isso? Não, eu vou mandar para os senhores. Não, eu fiz o projeto, eu acho que eu tenho o WhatsApp do deputado Lasmar, mando para ele, também mando para o Wilson, mando imprimir e peço ao pessoal do SISVI para entregar... Agradecemos muito, doutor Anderson Garegliu. Quero agora passar a palavra por cinco minutos para Fernando Assis Figueiredo Júnior, angiologista de cirurgião vascular. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, demais deputados da mesa, os colegas aqui presentes e os ouvintes em geral. Muito obrigado pelo convite e eu, como doutor Anderson, sou um... Vou dizer, eu lido muito no SUS, eu acho que é um paciente que precisa muito da gente, a gente tem que estar mais presente. O linfedema é uma doença de um sistema circulatório, nós temos três sistemas circulatórios, um deles é o sistema linfático. E ele é responsável pelo controle de líquido, ele é responsável pela nossa defesa, pela defesa imunológica e também, apesar de não ser o tema, é responsável pela alimentação, é um sistema que absorve gordura do intestino. Falando dessa parte de defesa de líquido, que é o que está mais interessando no momento, o linfedema é uma doença crônica, na maioria das vezes, ela não tem cura, mas ela tem tratamento, ela tem controle. conversando informalmente aqui com a Roberta e com a Neida, o que a gente percebe é que o que o Anderson deixou muito bem claro aqui é que esse paciente não é diagnosticado. Nós, vasculares, somos culpados, médicos em geral, principalmente os vasculares, que muitas vezes não querem, não têm interesse em conhecer mais da doença e, com isso, eles não fazem diagnóstico ou fazem o que é pior, diagnóstico, que é errado. E muitas vezes, o paciente chega para o tratamento especializado, já com muito tempo, e como disse o Anderson muito bem, perdeu-se etapas, o linfedema é uma doença progressiva, ele predispõe a infecção. Cada infecção que eu tenho em um paciente com linfedema, eu pioro esse paciente, eu destruo mais vasos. Então, tem que descobrir, no início da doença, se é um linfedema primário, congênito, eu tenho que descobrir, o pediatra tem que saber, quer dizer, eu acho que faz parte, o Anderson, o doutor Anderson deixou muito bem, o Anderson, que foi residente, então, a gente pode chamar de Anderson, deixou muito bem claro que eu preciso de estar lá no início, eu preciso que o pediatra faça o diagnóstico. Não sei como vai ser essa educação, vai ser uma cartilha, como será isso. No momento, eu sou o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional Minas Gerais, e eu estava comentando que, por uma coincidência, eu estou com um projeto dentro desse nosso mandato, e o projeto que a gente tem para o segundo semestre agora é de capacitar os profissionais em terapia compreensiva. Terapia compreensiva é uma parte do tratamento dessa doença complexa que eu lhe vedo. E, por coincidência, eu acho que por obra do destino, por obra de Deus, para quem acredita, eu acho que esse momento foi muito bom que a gente vai conseguir... O Anderson me convidou num momento em que eu já estava com essa ideia. Então, eu já me propus, quando ele me convidou, a Fernanda também, agradeço o convite, viu, Fernanda? Eu, de prontamente, atendi. Por quê? Porque é uma coisa que eu tenho interesse. Eu trabalho com residência médica desde antes do Anderson, quer dizer, há mais de 25 anos. Eu tenho prazer em trabalhar com residência, eu tenho prazer em formar residentes. Eu acho que isso tem que partir, a gente tem que partir para a formação desse profissional para o tratamento dessa doença. Eu acho que vocês podem contar com a sociedade, estou falando no nome da sociedade, pode contar comigo como médico, como preceptor de residência, e eu vou trabalhar junto com vocês. Eu estava comentando que o meu objetivo, eu não tenho muita experiência com essa parte de terapia compressiva, e eu vou ser muito sincero, eu trato pouco esses pacientes. E meu objetivo, nesse próximo dia, a gente tem que sempre, sempre estar aprendendo, e o meu objetivo agora, por coincidência também, era aprender um pouquinho mais disso, para poder, ao invés de eu encaminhar esses pacientes, eu poder dar um pouquinho mais desse tratamento para esses pacientes. Eu queria apenas fazer uma sugestão, vou ter que abrir aqui para ver o número, eu acho que no projeto, eu acho que os projetos ficaram excelentes, gostaria de elogiar, viu, Betão, pode chamar de Betão, gostaria de elogiar, Betão, achei que ficaram excelentes, a redação, eu não sei, eu não entendo dessa parte de trâmite, eu queria, se fosse possível, a gente vê que tem substituto, adenda, eu não sei como é que funciona essa tramitação, gostaria de sugerir que no projeto 3440, que fosse acrescentada a disponibilização que o Anderson falou, que a gente já tem lá em Itabirito, da terapia compressiva, porque não é barato, e realmente, muitas vezes, para você comprar, eu estava conversando com o doutor Eneida, que eles têm dispositivos, muitos são importados, que já têm dispositivos fabricados aqui, inclusive em Belo Horizonte, em São Paulo, que são de desenvolvimento nacional, que saem até mais barato, mas que fosse disponibilizado essa parte, porque, assim, você tem o treinamento, você tem a fisioterapia, você tem o trabalho, finalizando, mas é importante que depois que você consiga diminuir o volume dessa perna, você consiga mantê-la, então, a terapia compressiva, ela serve para ajudar a diminuir e serve para manter depois o tratamento. Muito obrigado mais vezes pelo convite, muito obrigado a todos e um bom dia. Agradecemos, doutor Fernando, a explicação. e nessa junção sua com o doutor Gariglio, se puder estar colocando essa questão de quais os equipamentos que têm um preço mais justo para a gente tentar incluir na questão de órteses e próteses, porque é quase uma prótese, não é? Não é isso? Na Inglaterra, o sistema NGELS disponibiliza para todos os pacientes esse tratamento com as meias, as faixas, os sistemas de contenção. Obrigado. Vamos agora, então, ouvir a doutora Roberta Vieira, médica cirurgiã vascular, por cinco minutos. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada, Fernanda, pelo convite. Eu tive o prazer de atender a filha da Fernanda há uns dois anos, talvez, e fazer o diagnóstico e conduzir o tratamento da nossa pequena. De repente, eu me deparei com uma realidade que eu não vivo no meu dia a dia no consultório, que foi a dificuldade de acesso a profissionais especializados e ao tratamento mesmo, propriamente dito, porque hoje eu atuo basicamente só no sistema privado, onde o diagnóstico do linfedema é tão omisso quanto no sistema público, mas, naturalmente, esses pacientes têm acesso mais fácil ao tratamento, obviamente, por questões financeiras. mas, hoje, o que mais me preocupa no linfedema, é óbvio que o tratamento tem que ser disponibilizado, ele tem que ser facilitado para esses pacientes do sistema público, porque é um tratamento caro e é um tratamento para o resto da vida. Independente desse paciente ter ou não ter indicação de um tratamento cirúrgico, ele vai ter que ser submetido ao tratamento clínico para o resto da vida. ele tem que ter entendimento, conhecimento da doença, mas, antes desse paciente ser tratado, ele precisa ser diagnosticado. E, realmente, mesmo dentro da nossa área de cirurgia vascular, como o doutor Fernando falou, parece que os profissionais não têm muito... Eu não sei se seria interesse a palavra, né, Neida? Os profissionais, eles não se aprofundam no assunto do linfedema e esses pacientes passam pelo nosso consultório, muitas vezes, sem diagnóstico. Não tem como esse paciente ser tratado se ele não for diagnosticado. Então, eu acho que, principalmente, o treinamento dos profissionais de saúde em vários âmbitos, não só o treinamento do cirurgião vascular, que ele já tem que ser naturalmente treinado para o diagnóstico e condução desse tratamento, mas, principalmente, aos profissionais da atenção básica de saúde, porque os pacientes que nascem com linfedema, eles têm que ser diagnosticados lá na infância, às vezes, na sala de parto, porque, a partir daí, se esse paciente tiver acesso a um tratamento precoce, esse paciente vai evitar complicações que podem trazer problemas graves para a sua saúde, para a sua mobilidade, para a sua convivência social, para a sua qualidade de vida. No entanto, se esse paciente tiver a oportunidade de ser diagnosticado e de ser tratado, ele vai poder levar uma vida muito próxima da vida de uma pessoa que não tem doença, mesmo convivendo com uma doença crônica. Como eu disse, eu hoje atuo só no sistema privado e a realidade de diagnóstico lá não é muito diferente do sistema público, mas eu entendo que, no sistema público, apesar de não vivenciar isso muito de perto, já existem soluções, já existem lugares onde, como o doutor Anderson explicou aí para a gente, em Pitangui, com apoio de cidades vizinhas, já tem modelos que estão funcionando. Então, talvez a gente tentar iniciar de um modelo mais simples e ampliar aquilo ali, porque, se a gente consegue ampliar um modelo que já está funcionando e a gente conseguir maximizar aquilo, é muito mais fácil do que a gente tentar desenhar um programa do zero com todas as suas dificuldades. Então, já tem gente que está vivendo isso na prática, já tem todas as suas dificuldades ali no dia a dia e não tem nada melhor do que a vivência prática para a gente propor soluções. Então, hoje, eu estou aqui muito mais como colaboração de... Eu estou prestando realmente a minha solidariedade muito mais do que trazendo soluções, mas já existem modelos funcionando. Eu acho que, hoje, a gente tem que unir as nossas forças para tentar fazer com que esses modelos que já funcionam alcançarem o máximo de pessoas possível, porque a estatística mostra que os pacientes estão aí. A doença existe, a doença está aí e esses pacientes precisam ser identificados, corretamente diagnosticados e tratados, porque é direito de todo mundo. Então, é isso que eu tinha para dizer e vamos dar a fala aí para o nosso próximo. Muito obrigado, doutora Roberta. Vamos agora ouvir a doutora Eneida de Mello Cotto, médica, angiologista, cirurgiã, vascular e linfologista. Bom dia, eu queria cumprimentar a todos e dizer a vocês o tamanho da alegria de estar aqui hoje tendo a possibilidade de falar na Casa do Povo sobre uma doença com a qual eu venho lidando desde a minha formatura, praticamente. Já em 1993, eu comecei a procurar em outros âmbitos o diagnóstico, o tratamento e a visão sobre esses pacientes. Eu fiz uma universidade particular, fiz residência em uma unidade pública e tive que, depois de todos esses estudos, procurar por minha conta para estudar e diagnosticar esses pacientes. Tive a oportunidade de ir acompanhar, de morar, de trabalhar no serviço público da Itália, porque lá nós temos um serviço basicamente público e meu professor também tinha o serviço privado dele e também acompanhar o serviço na Alemanha, onde o tratamento do linfedema basicamente é público. O paciente da Alemanha tem acesso a tudo. Na Itália, nós temos pacientes que têm acesso tanto ao tratamento clínico quanto ao tratamento cirúrgico de forma pública, mas não é tão fácil assim. Trabalhei um tempo no Brasil com o serviço público, mas, como vocês todos sabem, nós temos uma grande dificuldade em conduzir os tratamentos, os diagnósticos, a cirurgia, enfim, desses pacientes realmente terem um acesso e que esse acesso ao diagnóstico tenha uma sequência adequada, eu confesso que eu fiquei bastante frustrada e, por isso, eu estou muito feliz de poder estar aqui, podendo rever, quem sabe, um resgate na política pública para o diagnóstico desses pacientes. Hoje, eu trabalho a nível privado, eu trabalho quase que 100% só com pacientes de linfedema. Nós temos uma estrutura montada onde a gente tem desde o diagnóstico a todos os tipos de tratamento, desde o tratamento clínico, tratamento fisioterápico, tratamento cirúrgico, todos os aparelhos, inclusive, eu tive a honra de poder estar com o doutor José Maria Godói, que inventou a meia de gorgurão, que é uma meia totalmente criada, feita no Brasil, com um tecido que é o gorgurão, e, com isso, a gente tem uma condição de proporcionar a esses pacientes uma contenção, que não é uma contenção unicamente, sim, é uma forma de tratamento com contenção desses pacientes, feita sob medida, é como se você estivesse usando uma vestimenta, e eu tenho recebido muitos pacientes do interior, e a gente não tem acesso ao tratamento para eles lá, então, eles vêm, são treinados na minha clínica, e saem daqui com a meia de gorgurão, e vão para o interior acompanhar dessa forma, e a gente tem tido bastante sucesso. Eu analisei os projetos e achei extremamente importante, acho que é um marco, os pacientes, tenho pacientes meus aqui na plateia, vocês sabem que isso é um marco, o linfedema, ele precisa, mais do que tudo, ser divulgado, o diagnóstico do linfedema, ele é clínico, qualquer colega de qualquer especialidade, ele pode dar o diagnóstico, hoje, com os avanços da ultrassonografia, nós temos que dar condições de dar um diagnóstico, inclusive, já intraútero, e esse paciente, ao nascer, ele poderia estar sendo diagnosticado em uma fase muito precoce, então, uma sugestão que eu gostaria de dar é, como nós temos hoje o médico de família, que esse treinamento de diagnóstico, que é um diagnóstico simples, que ele já começasse nesse profissional, no médico de família, e a partir do médico de família, poder ser encaminhado para os especialistas, assim como, se temos políticas de divulgar o câncer de mama, as propagandas do câncer de próstata, o câncer de mama e o câncer de próstata, ele pode, ele tem uma chance em torno de 40% ou mais de evoluir com um linfedema, a gente teria, seria interessante se a gente pudesse divulgar a doença, porque é triste para um especialista, mas é fato, é realidade, que muitos colegas, eles não sabem que existe o linfedema, e é o que o colega Anderson falou, o paciente com linfedema, ele passa sem ser visto, então, se a gente pudesse ver esse paciente, começar esse trabalho de forma muito precoce, nós teríamos um resultado muito melhor, nós não teríamos os pacientes evoluindo de forma tão grave como a gente ter recebido esses pacientes do interior, sem diagnóstico, sem tratamento, sem conduta, nenhuma, eu acho que a iniciativa privada, ela tem as mesmas dificuldades e deficiências, a diferença é que esse paciente tem um pouco mais de acesso, mas eu tenho recebido também meus pacientes do interior, sem condição nenhuma, e que eles têm conseguido auxílio nas prefeituras, e eles têm casa de apoio aqui, e eles fazem esse tratamento, então, como já existe toda essa estrutura, por que não unir o privado com o público e a gente usar a experiência de um e de outro e proporcionar esse tratamento de forma mais ampla. Vamos divulgar a doença, vamos diagnosticar a doença e, assim, tratar o paciente o quanto antes possível. eu queria muito agradecer os pacientes que vieram aqui, porque nada melhor do que vocês para contar para todos, para o mundo, gente, o que é o linfedema e o que é viver com o linfedema e como a gente pode melhorar essa condição de vida quando bem tratado e bem acompanhado. Obrigada. Muito obrigado, doutora Eneida. Eu queria dizer que nós temos aqui a alegria de um grande companheiro, deputado federal, deputado estadual, Cabo Júlio, e, se quiser, gostaria, como convidado, de se sentar aqui, porque você sempre ajudou muito nosso Minas Gerais, principalmente na área de segurança e da saúde também. Muito obrigado, Cabo Júlio. Se quiser, vem aqui conosco. Vamos passar a palavra para o doutor Anderson Luiz Coelho. presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Quarta Região. Bom, obrigado. Vou cumprimentar o deputado Betão, autor do requerimento, o deputado Arlen Santiago, presidente da Comissão de Saúde, o deputado Wilson Batista, o deputado Lucas Lasmar, os demais companheiros de mesa. Vou pedir licença para cumprimentar a doutora Anke Berg, que é uma contribuição técnica de altíssimo nível aqui do Rio, que nos visita, todos presentes. Bom, na verdade, eu acho que da parte técnica, muitos já falaram, então, eu acho que, enquanto o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, eu acho que reforçar a necessidade premente de que, mesmo que num projeto autorizativo, a gente tenha um posicionamento dessa casa para que o governo dê outros olhares para a importância do linfedema, a necessidade de um diagnóstico precoce, um tratamento adequado, como eu falava agora há pouco para a TV Assembleia, de que esses pacientes não caiam numa vala comum e tenha o retardo do diagnóstico prejudicando destartemente a sua inclusão no meio social, a possibilidade de ter uma qualidade de vida e não ter restrições de participação na sociedade e também na sua vida laboral. Acho que, como nós dissemos, hoje nós temos diversas possibilidades desse diagnóstico precoce e sabemos o quanto isso faz diferença na vida dessas pessoas terem uma assistência adequada. E aí, como o doutor Anderson, meu xará, falou antes, então acho que é muito mais do que você oferecer para esses pacientes um tratamento lá, mas uma educação, uma educação para todos os profissionais que podem fazer o diagnóstico, que podem fazer um levantamento das condições biopsicossociais, das condições de funcionalidade, de limitação desses pacientes para que a gente possa realmente oferecer. Aí eu venho aqui representando os profissionais de fisioterapia, terapia ocupacional do Estado, dizer da importância não só como de que a gente desmistifique que a drenagem descongestiva complexa, por exemplo, é algo com a finalidade estética, muito pelo contrário, e a gente tem condições de saúde que requerem isso e todas as outras estratégias terapêuticas, tais como o próprio fornecimento dessas faixas, dessas terapias compressivas que têm um alto custo e que hoje a gente não consegue fazer esta liberação via sistema único de saúde ou via operadora de plano de saúde. Então, esse tipo de assistência não pode ser um privilégio de parte desses pacientes que têm condições de fazer assistência a particular, mas também a todos aqueles de forma igualitária, seja no SUS, seja na saúde suplementar. Então, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional é extremamente favorável aos projetos, principalmente a contextualização desses pacientes no grupo de pessoas com deficiência para que tenham acesso a todos os benefícios já previstos pela legislação brasileira, pela política estadual da pessoa com deficiência para que ele tenha acesso não só a benefícios, bem como aos direitos já garantidos nesses diplomas legais em nível federal, estadual. Então, acho que ambos projetos apresentados tanto para a inclusão das pessoas com deficiência bem como a política estadual de diagnóstico precoce e tratamento adequado elas são mais do que pertinentes são urgentes e acho que a Comissão de Saúde e a Assembleia Legislativa tem um papel imprescindível de pautar isso na casa e também sensibilizar o governo estadual para que olhe para isso. Exemplo de outros estados que já vêm caminhando. No Congresso Nacional tramita um projeto muito parecido oriundo do mesmo grupo de trabalho que vem desenvolvendo isso conta também com o nosso apoio e acompanhamento e a gente tem que estar muito otimista que isso vigore tanto aqui em nível estadual quanto também em nível nacional pela tramitação que anda na Câmara dos Deputados. Então é o que eu tinha obrigado pela oportunidade de pautar tanto a doença quanto as possibilidades de intervenção multiprofissionais e acredito que os fisioterapeutas são imprescindíveis neste tratamento seja na atenção primária secundária terciária a gente vê vieses de possibilidade terapêutica em todas elas. Obrigado e bom dia. Muito obrigado. Agora a doutora Anki Bergman fisioterapeuta oncológica e pesquisadora do Instituto Nacional do Câncer naquele hospital lá da Praça da Cruz Vermelha que eu fiz minha residência lá em 1979 onde muitos aqui não tinham nem nascido. Anki. Muito obrigada. empresário-presidente obrigada toda a mesa e obrigada a Bralife por proporcionar isso a gente está aqui hoje. Bom, eu sou pesquisadora mas eu trabalho tá doutora Anderson trabalho bastante eu também sou docente e também sou faço assistência tanto na clínica privada quanto no serviço público. E é importante a gente destacar eu trouxe aqui uma apresentação para ilustrar um pouquinho essa questão do linfedema e principalmente porque a gente pudesse basear nessa discussão também que a gente tem evidência científica. E também ressaltar a questão que quando a gente fala em clínica privada e serviço público a gente está falando do SUS do nosso sistema único de saúde o qual o serviço privado também faz parte. E a gente tem um modelo muito bonito no SUS em que vê a questão de onde o paciente entra nessa linha de atenção que é na atenção básica média complexidade alta complexidade eu acho que a gente tem esse fluxo estabelecido no SUS o que a gente precisa fazer é inserir o linfedema dentro desse fluxo dessa proposta linda que é o SUS então para ilustrar um pouquinho deixa eu só ver se eu consigo passar vocês passam para mim ou eu passo daqui a gente já foi falado que a gente tem várias causas de linfedema não é somente o oncológico a gente tem em doenças venosas a gente tem pós-infeccioso tem linfedemas associados à obesidade e temos os linfedemas primários que também embora sejam mais raros mas o paciente já nasce com uma deficiência do sistema linfático e isso vai perpetuar por toda a vida dessa pessoa pode passar bom a gente sabe que muitos pacientes têm linfedema a gente não tem uma estimativa global mas o que a gente pode ver é que para câncer de colo de útero por exemplo nesse estudo que a gente viu em torno de 69% dos pacientes que tem câncer de colo de útero vão acabar desenvolvendo linfedema se a gente ver qual é a estimativa do INCA para esse ano de 2023 a gente vê que a gente tem uma estimativa de 17 mil novos casos a cada ano e se a gente vê que desses 69% vão ter linfedema a gente espera que esse ano por causa do câncer de colo de útero a gente tenha quase 12 mil novos casos de linfedema isso a cada ano sem contar as pacientes que sobreviveram nos anos passados então a gente vê mais ou menos 10 mil novos casos de pacientes com câncer de colo de útero que vão desenvolver linfedema e se a gente for ver o câncer de mama que é o mais frequente na nossa população a gente estima que 42% esse é um estudo realizado no INCA com a população do HC3 do hospital de câncer do INCA a gente vê que 42% dos pacientes vão desenvolver linfedema e vendo a estimativa também desse ano que são 74 mil novos casos de câncer de mama a gente espera aí 31 mil novas mulheres sendo diagnosticadas com linfedema embora as técnicas o doutor Anderson citou isso sejam cada vez mais conservadoras um problema é que a maior parte dos pacientes são diagnosticados em estagiamentos avançados onde o tratamento agressivo ainda é necessário por falta de estratégia de diagnóstico precoce então nem sempre a gente consegue prevenir o linfedema pode passar o próximo e ainda tem todos os outros casos de linfedema que eu não vou citar aqui porque eu só tenho cinco minutos mas que também podem causar linfedema e quando a gente fala de linfedema na população pediátrica embora seja uma situação rara essas crianças vão passar a vida inteira com essa deficiência linfática e com as consequências dessas deficiências então o linfedema ele é uma doença crônica progressiva e embora algumas crianças tenham linfedemas unilaterais apenas em um membro ao longo da vida é comum que haja desenvolvimento no outro membro também então a gente tem que pensar como que essas crianças vão viver a vida da melhor maneira possível com essa deficiência linfática pode passar? vou para lá bom e o linfedema a gente falou aqui todo mundo falou a relação do diagnóstico precoce se ele não for diagnosticado precocemente e se a partir do diagnóstico a gente não estabelecer um tratamento adequado ele é evolutivo e ele é crônico e ele vai acabar ocasionando várias outras doenças associadas então a questão do diagnóstico precoce é fundamental e a partir do diagnóstico precoce estabelecer esse tratamento que é um tratamento crônico ele é de extrema importância em termos de saúde pública não é um detalhe não é uma condição não fatal é uma condição necessária para que essas pessoas vivam bem com boa qualidade de vida e a gente tem tanto linfedemas pediátricos em membros inferiores e membros superiores temos linfedemas em membros inferiores linfedemas em membros superiores e a gente também tem os linfedemas malignos que acompanham as pessoas com evolução de doença neoplástica são os pacientes em cuidados paliativos e para todos esses grupos apesar das suas especificidades a gente tem que prover a melhor assistência possível próximo por favor então eu sei que essas imagens chocam mas às vezes a gente precisa chocar as pessoas para as pessoas entenderem qual é a realidade do paciente com linfedema se esse linfedema não for tratado ele vai evoluir e essa evolução além de aumentar a incapacidade funcional ela está associada a alterações psicológicas e há várias outras complicações foi citado aqui algumas como infecções internações amputações várias outras porque esses membros não foram tratados e vale ressaltar que todas essas complicações podem ser evitadas elas não são inevitáveis e isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante em mente próximo por favor então quanto mais avançado mais características a gente tem em relação a esse linfedema e mais complicações associadas a esse linfedema a gente vai ter pode passar por favor então pacientes com linfedema a gente já sabe a gente tem vários estudos que mostram que eles tem mais risco de infecção tem mais risco de hospitalização e uma coisa que é importante quando a gente fala de saúde pública está associada a gasto cada internação é gasto é gasto público é gasto privado é gasto individual cada vez que ele tem uma alteração dérmica que ele tem uma infecção que ele requer o uso de medicamentos isso é gasto e é gasto governamental e pior a gente poderia evitar esses gastos próximo e quando a gente fala em linfedema a partir do diagnóstico a gente sabe que o tratamento padrão eu já estou terminando está presidente só mais um minutinho a gente sabe que o tratamento padrão é a terapia física complexa que envolve drenagem linfática as terapias compressivas os cuidados com a pele e os exercícios mas vale destacar dessa terapia se a gente não fizer a terapia compressiva que é com o uso de meias compressivas e enfaixamentos a gente não consegue controlar nenhum linfedema então quando a gente pensa numa proposta de lei por exemplo que a gente vai dar acesso ao diagnóstico e ao tratamento a gente tem que prever também a terapia compressiva sem ela a gente não consegue controlar nenhum linfedema só volto só um pouquinho mas além desse tratamento em algumas situações a gente vai precisar de outros tratamentos associados como algumas técnicas cirúrgicas como também a questão nutricional a questão do apoio social então a gente tem que ter assistente social psicólogo também envolvido nessa assistência pode passar então portanto diagnosticar dar acesso ao tratamento para essas pessoas com linfedema dar acesso às condições de trabalho à previdência e à qualidade de vida isso se torna extremamente fundamental por isso pode passar por isso que a gente está super feliz de junto com a Abralinf contribuir nesse projeto de lei nesses dois projetos de lei que estão sendo avaliados aqui hoje em que um inclui o paciente com linfedema como como deficiência física porque isso faz com que ele tenha acesso a toda a questão legal todos os seus direitos constitucidos por lei tanto previdenciário tanto também a questão de acesso à inclusão em postos de trabalho e também a proposta do projeto de lei que cria um programa de diagnóstico e tratamento dentro do SUS e só mais um minutinho menos de um minuto mas quando a gente fala em tratamento dentro do SUS de novo ressaltar que o SUS é o serviço público e é o serviço privado muito obrigada presidente agradecemos muito a doutora Anke Bergman que fechou o tempo com a questão das suas pesquisas muito obrigado posso eu sim deputado Lucas só uma uma dúvida eu fui secretário de saúde de Oliveira cinco anos e eu falo que a gente tem que sempre reconhecer as nossas limitações até mesmo do cargo tinha procedimentos que a população me pedia pelo SUS que eu já falava para a pessoa já arruma o laudo de urgência dois orçamentos e entra na justiça e um dos principais é a questão vascular é um grande problema hoje no estado não só no estado de Minas Gerais mas também em todo o Brasil eu vi aqui alguns exames e também eu gostaria de fazer uma pergunta se eles estão na tabela SUS eu não sei verificar que é o linfocintilografia e a ressonância linfática você quer responder todos estão na tabela SUS estão desorganizados no fluxo pontuando atendi sexta-feira uma criança que não é uma criança de uma cidade muito distante com linfangioma que pelo ultrassom começa na região do estômago e termina no joelho do lado direito menino de 16 anos com a perna completamente deformada pedi a linfocintilografia pedi a linfangioressonância intervir com alguns favores em um dos consórcios que eu trabalho e ela vai fazer o exame no sábado pelo SUS o sistema está desorganizado então a primeira coisa nossa como a doutora Ankman falou é educar as pessoas e organizar o que nós temos e depois que nós organizarmos acrescentar aquilo que é extra eu acho que esse é o nosso fluxo racional deputado porque é importantíssimo isso então o senhor vê eu recebi uma paciente egressa de um serviço de cirurgia oncológica famoso que ela foi consultar comigo que teve dengue e a perna estava inchada ela já estava com linfedema estágio 2 e 30 dias de cirurgia não foi feita pré-abilitação não foi feito nada e o médico não tocou no assunto quando ela foi consultar e falou sua perna está inchada deve ser por causa da dengue e você está tomando esqueci o nome fugiu o quimioterápico oral então é educação é essencial e não é culpar os colegas que não estão dando diagnósticas não foram educados para isso a gente só cumprimenta quem conhece eu posso só complementar um segundo em relação ao tratamento no SUS desculpa mas é que a gente tem na tabela do SUS eles pagam eles fornecem as malhas compressivas mas não para tratamento do linfedema então ele fornece se o paciente está na média complexidade faz parte lá dos tratamentos mas somente para pacientes queimados então a gente não tem o principal recurso fisioterapêutico na tabela do SUS para pacientes com linfedema que são a dispensação das malhas compressivas muito obrigado presidente deixa eu só fazer um comentário a respeito desses procedimentos do SUS o SUS contempla quase todos os procedimentos que estão dentro do exercício da medicina até por exemplo quem tem gigantomastia está lá na tabela do SUS o valor da mamoplastia redutora da gigantomastia mamoplastia redutora não estética está na tabela do SUS mas vai lá ver o valor o cirurgião que disponibilizar fazer uma cirurgia dessa pelo SUS ele não paga nem a instrumentadora então o valor provavelmente que paga para um exame desse para diagnosticar o linfedema o valor que está ali sinceramente não deve pagar nem o técnico que faz o exame então é isso esses procedimentos hoje no SUS realmente não dá qualquer hospital qualquer profissional da saúde que for fazer todos esses procedimentos que contemplam a tabela do SUS sinceramente ele vai ter que ter um dinheiro extra para pagar o prejuízo que ele vai dar para o hospital bom gente é a organização ela é muito importante e essa reunião de hoje aqui ela está trazendo a possibilidade da comissão de saúde dos projetos poderem ser feitos e a gente buscar a questão do financiamento nós começamos a ver no norte de Minas em Montes Claros um aumento muito grande do de amputação de pés diabéticos por causa dedos né pés e aí também linfedema e isso foi levado por nós para o reitor da Unimontes o professor Wagner Santiago que está fazendo um brilhante trabalho lá e ele junto com o senador Carlos Viana eles então estão desenvolvendo um projeto o senador vai colocar a emenda para criar dentro ou do hospital universitário ou lá da Unimontes ele vai colocar o dinheiro necessário para montar um centro de diabetes que atenda uma região onde o povo é muito carente e precisa do SUS então nós temos que buscar outras alternativas o senador Carlos Viana nesse nesse final de semana ele colocou mais alguma coisa em torno de quase nove milhões de reais para ajudar fazer com que os hospitais lá de da região do norte de Minas possam se manter em pé e aqui em Belo Horizonte ele colocou quase dez milhões de reais também para isso então nós temos é que buscar para organizar para que os recursos eles realmente não se dispersem porque infelizmente a tabela do SUS que eu acho Betão que é a única coisa que é congelada no país você vê uma consulta está a dez reais há vinte anos a dez reais não muda não tem jeito então os médicos foram saindo porque dez reais quando o salário mínimo era noventa reais era um dinheiro que os médicos queriam ficar ali hoje dez reais com salário mínimo de mil trezentos e vinte pouquíssimos ficam e aí nós estamos tendo problema gravíssimos como por exemplo as emergências dos hospitais o médico não quer ficar lá para poder atender dentro da tabela do SUS então o hospital tem que arrumar o recurso a mais o estado o o o o ministério eles não têm colocado o custo lá realmente aí dos pronto-socorros mas então aqui fica o registro de que um bom reitor com também onde tem um hospital público estadual e também um senador que vai nas bases que olha as coisas pode ajudar a organizar e com base nisso aqui eu acho que a comissão vai tentar buscar alguma algum caminho porque os exames não sei como mas criar uma rubrica Betão para a doutor Wilson Loucas criar uma rubrica para essa questão por exemplo dos métodos compressivos no estado isso não vai ficar muito caro vamos também pedir para o ministério da saúde mas agora vamos passar para diante com a Camila Porto Carvalho Gonçalves agradecendo a sua presença a doutora Laís também ficou sabendo que a senhora estaria aqui já mandou eu lhe transmitir um abraço e dizer que no projeto social que a clínica de vocês tem lá o projeto presente chefiado pela doutora Priscila Miranda que é um projeto muito bom na área de oncologia para os pacientes mais pobres uma emenda nossa quase foi perdida na semana passada mas conseguiram resolver o Cajec e aí vão gastar 200 mil reais para poder ter um veículo para transportar pacientes oncológicos com a palavra doutora Camila presidente será que se me dar dois minutos só para não perder o contexto sim deputado Lucas dessa sua fala tão rica eu falo que a atenção primária ela é o berço do SUS é lá que a gente tem que sempre fazer o fortalecimento do SUS e da prevenção a prevenção é a parte mais barata de todas que a gente tem no SUS do tratamento a cirurgia eu vou dar um exemplo que eu vivenciei quando eu entrei como secretário municipal de saúde a gente virou referência em alta complexidade de neurocirurgia é uma cidade de 42 mil habitantes um hospital hoje que tem quase 130 leitos quando eu entrei tinha 80 mais ou menos seguinte tinha muitas pessoas que tinham AVC e chegavam chegava grave no pronto atendimento municipal e aí tem o prazo de tempo de resposta da cirurgia e aí a gente conseguia salvar algumas pessoas outras ficavam sequeladas e isso refletia na secretaria de saúde com o que? fralda dieta equipos que a gente tinha que fornecer só a dieta de um paciente que ficou com uma sequela grave é 2.500 reais por mês no mínimo fralda mais uns 500 600 reais por mês e aí chamamos o gestor do hospital mais a equipe da Neuro e falou o seguinte como que nós podemos resolver e reverter essa situação aí o médico falou o seguinte algo que nunca foi oferecido chama trombolítico é um medicamento de quase 5 mil reais a pessoa chegou num estágio ainda de AVC você aplica a injeção é quase 90% de chance da pessoa não ter nenhum tipo de sequela gente isso pra mim é o investimento mais barato que o município vai fazer porque senão eu vou ter que fornecer 12 meses o resto da vida daquele paciente então eu falo que o financiamento ele tem que ser de forma tripartite município estado e união o que eu gostaria de fazer uma sugestão tanto para o conselho de fisioterapia tanto a associação nós temos hoje um 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 grande problema que todos os secretários municipais de saúde é a população acha que é médico então a gente precisa passar essa informação para eles entender o fluxo porque às vezes o secretário ele está tão preocupado com os problemas locais que ele não consegue buscar esse conhecimento e quando ele busca ele é apresentado pelo COSEMES dentro da Superintendência Regional de Saúde eu gostaria de fazer um conselho a vocês para que vocês vão em todas as 13 macro-regiões façam a convocação dos secretários por exemplo a macro-est são 53 secretários façam uma apresentação do fluxo daquela macro-região e façam um estudo de todas as macro-regiões e apresentem isso para os secretários porque é o seguinte nós temos médicos aqui na comissão é muito difícil um secretário de saúde que é técnico administrador que eu acho que é necessário que todos os secretários sejam realmente gestores porque a saúde pública ela fica em cima da coordenação médica e é possível ter o coordenador médico de fazer esse como que a gente vai contrapor o médico fazer uma cartilha mas é muito difícil o secretário contrapor o médico e às vezes nós temos essa informação principalmente nas transferências hospitalares que eu acho que é de suma importância ontem a gente estava discutindo aqui o hospital do Risoleta Neves hospital de alta complexidade que tem uma ocupação grande e inaceitável de leis que deveriam ser ocupados com alta complexidade estão sendo ocupados por média e baixa complexidade e aí nós precisamos dessa retaguarda principalmente dos hospitais que fazem esse tratamento e esse cuidado e a prevenção os números apresentados aqui eles são são assim inacreditáveis se você não faz o tratamento precoce você estende quase 70% do avanço da doença e nós temos hoje os hospitais que são especializados em reabilitação física por exemplo nós temos o hospital da Femiga em Bambuí que eu acho que a gente precisa principalmente os hospitais que estão sendo vamos dizer assim desligados da RUI do estado porque eles não estão conseguindo produzir a gente precisa fazer esse redesenho e talvez seja uma solução por exemplo Camo da Mata é uma cidade que está do lado de Oliveira que a gente quer transformar em um hospital de reabilitação então a gente precisaria tentar fazer essa conexão com esse vazio que tem se a tabela SUS existe talvez a gente precisa fazer esse redesenho junto com o secretário então a minha proposta é que vocês façam essa apresentação façam uma cartilha mesmo que não faça de forma presencial pode fazer de forma virtual e essas cartilhas podem ser distribuídas e se vocês precisarem do nosso gabinete para fazer essa distribuição e essa logística contem comigo para esse apoio tá bom doutora Camila bom dia a todos como diretora da associação presente em nome da doutora Prisla gostaria de te agradecer doutora Arlen Santiago por todo apoio para essa causa de amor essa causa que acolhe pacientes carentes com câncer do norte de Minas onde a gente entende que o sofrimento é urgência e com todo esse apoio a gente consegue aliviar e muito o sofrimento das pessoas que passam por essa doença que ameaça a vida primeiramente eu quero agradecer também ao Crefito 4 pelo apoio por estarmos aqui hoje e pela Abralinf por nos proporcionar esse momento de discussão tão importante na nossa sociedade eu estou aqui hoje então falando tanto como fisioterapeuta que trata das pessoas com linfedema mas também como uma pessoa que tem linfedema eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2016 passei pelo tratamento do câncer de mama por duas vezes e em 2018 eu desenvolvi o linfedema é o linfedema secundário ao câncer no meu caso ao câncer de mama como a gente viu na apresentação da doutora Anki existem dois tipos de linfedema o primário e o secundário e a partir daí eu pude sentir na pele a necessidade do paciente da pessoa que desenvolve essa deficiência a partir do momento que eu fui diagnosticada com câncer aquela doença ela ameaçou a minha vida mas graças a Deus eu alcancei a cura e depois veio o diagnóstico do linfedema e eu senti exatamente o que todas as minhas pacientes sentem agora eu estou com uma deficiência que é crônica e progressiva e o que eu devo fazer como eu vou me cuidar foi foi esse esse olhar muitas vezes negligenciado por muitos colegas até da profissão por muitos profissionais da área médica que me impulsionou a estudar e a aprofundar no conhecimento dessa deficiência desse problema conheci a doutora Anki que hoje para mim é referência não só profissional mas como pessoa onde adquiri através dela 90% da minha bagagem profissional então quero agradecer imensamente o trabalho brilhante que ela faz para a nossa sociedade porque realmente faz diferença e eu entendo que nós pacientes com linfedema muitas vezes a gente passa realmente né sem ser vistos o tratamento ele ele ainda é muito limitado eu vejo muito onde existem terapias isoladas ainda sendo feitas e o resultado não acontece né então existe muito má capacitação dos profissionais realmente desinformação desse público e consequentemente o paciente ele fica subdiagnosticado e subtratado com relação às técnicas do tratamento é importante a gente dizer que a drenagem linfática isolada ela não trata o linfedema o exercício físico isolado ele não trata o linfedema nenhuma técnica isolada ele vai tratar o linfedema como a gente está discutindo aqui é uma deficiência muito complexa para a gente querer tratar apenas com uma técnica é preciso realmente a equipe multiprofissional mas é preciso também essa associação do que a gente chama de terapia descongestiva complexa onde existe a associação de quatro técnicas que é a drenagem linfática manual e que não é uma drenagem estética porque muitas vezes a gente é visto como estética não é isso o enfaixamento compressivo como a Anki falou é primordial essencial fundamental os exercícios físicos e o cuidado com a pele então eu estou aqui hoje para finalizar nessa luta realmente para que nós pacientes sejamos vistos e tenhamos realmente todos os nossos direitos e todo nosso apoio nossa acolhida que a gente precisa de políticas públicas de saúde com esse olhar para nós obrigada muito obrigado doutora Camila gostaríamos de passar para intervenções de pessoas que se inscreveram começando com Mauânia Assis Amaral enquanto isso eu quero preparar o vídeo da Cláudia de seis minutos que vamos passar daqui a pouco e logo depois da Mauane vai ser a Natasha Caroline Rezende se puder está lá por três minutos por favor bom dia a todos eu queria agradecer a Abralinf que em primeiro momento quando eu descobri a gente recebeu o diagnóstico de linfedema da minha filha Annalie que está aqui presente brincando ali com a Alicia foi assim um processo ainda está sendo um processo difícil porque tem pouco tempo que a gente recebeu esse diagnóstico e há pouco tempo então a gente está conseguindo seguir aí esses protocolos de tratamento com a ajuda das profissionais que estão acompanhando a Annalie do doutor Anderson aqui presente também que é o médico que acompanha a Annalie e como mãe eu também sou psicóloga também trabalho com pessoas com deficiência na minha cidade eu sou de Guimarães pertinho ali de patrocínio Patos de Minas e eu vejo a necessidade de a gente trazer esse tema aqui hoje nessa casa do povo mesmo para que a gente possa falar e explicar para as pessoas o que é linfedema muitas vezes as pessoas veem ali na rua e sentem até assim nossa o que é isso o que aconteceu então a gente precisa ter esse olhar humanizado esse cuidado com as pessoas com linfedema com as pessoas com deficiência de mostrar que a deficiência ela limita até certo ponto mas eu quero que a Annalie ela tenha um futuro que ela possa crescer saudável que ela possa crescer se sentindo capaz de realizar qualquer atividade na vida dela e quando a doutora Anki mostrou as fotos eu me emocionei porque eu não não tinha ainda tido visto de perto membros tão impactados e eu fiquei realmente emocionada e não é o que eu quero para ela e eu sei que o tratamento precoce que a intervenção desde agora vai fazer diferença no futuro dela então eu acredito nesse tratamento eu acredito no acolhimento dos profissionais na capacitação na capacitação primária do SUS na minha cidade eu tenho abertura com a equipe de saúde com a secretaria de saúde e eu vejo a importância de que cada um faça a sua parte é um trabalho de formiguinha uma escadinha começa ali do início mas que chegando lá no topo esse paciente ele vai ter melhor qualidade de vida ele vai poder desenvolver suas funções vida diária de forma saudável de forma normal tendo assistência e sendo atendidos em todos os âmbitos da saúde então eu agradeço mais uma vez a oportunidade e é um prazer mesmo ouvindo todos vocês levantando essa tão importante causa aqui hoje nessa manhã então muito obrigada muito obrigado Mauane desejamos toda a recuperação para sua filha Natasha Caroline Rezende Santos analista de comunicação e marketing bom dia eu sou Natasha eu já fui paciente da doutora Leneida em 2013 hoje o meu médico me acompanha não só a mim mas a minha irmã e minha mãe é o doutor Anderson assim a nossa luta com o linfedema começou em 2013 em agosto e foi um diagnóstico muito difícil porque eu inchava a perna eu ficava mesmo vermelho tinha muitas crises de gerizipela e o acesso na saúde naquela época era impossível os médicos que me internavam não tinham diagnóstico até que em setembro eu internei em um hospital particular em Divinópolis de onde eu sou e o médico sugeriu que pudesse ser e nós conseguimos acesso a doutora só em dezembro de 2013 então até ali foi uma jornada grande de dezembro de 2013 até em 2017 quando a gente conheceu o doutor Anderson foi assim mais jornada ainda que a gente teve que acesso à meia a gente não tinha fisioterapeuta e foi uma época que os meus pais a gente estava meu pai minha avó estava tratando um câncer que era degenerativo e tudo o doutoramento é muito caro a gente não conseguia SUS a gente tentou com um processo para poder conseguir medicação fisioterapia drenagem e nada e a gente pagava tinha esse acesso tinha esse custo que era bancado pelos meus pais por família a gente não passou fome literalmente porque Deus não deixou porque a gente chegou a casa a 13 mil reais mês até a gente conseguir fazer paliativos e a minha mãe está com a gente para aprender a fazer o curso de linaje linfática então assim o acesso ao linfedema ao que é hoje a doença ela é muito morosa eu falo que nós passamos isso passou por mim a gente hoje não tem mais essa dificuldade de conhecer o diagnóstico porque a gente já conheceu o caminho mas até chegar ao caminho até chegar no caminho da glória foi um caminho das pedras cenebroso então assim o acesso eu penso não só em nós a gente hoje consegue ter o acesso a muitas minha mãe hoje é uma psicoterapia então ela focou em drenagem de linfática para poder me curar e quando em 2019 o doutor Andres fez uma microcirurgia para a gente poder contornar as crises de erisipela que eu tinha foi um avanço porque hoje eu falo assim hoje eu caminho sem dificuldade sem andar com bengala sem andar com cadeira de roda ou ter qualquer tipo de mobilidade porque foi um caminho longo não foi só da minha família mas toda a equipe médica porque foi vários eu vinha para BH com um filho pequenininho na segunda-feira e voltava para casa na quinta e fora isso com um filho pequeno minha avó com câncer a minha avó já com hemodiários em casa então assim foi um caminho árduo se a gente não tivesse a equipe médica se a gente não tivesse a rede de apoio toda nós não conseguiríamos e acho que esse marco aqui hoje de discutir de levar o linfedema para o SUS de ter mais pessoas que a gente conhece o nosso circo que tem essa doença não tem condição de tratar é importante para a população em geral é isso obrigado muito obrigado Natasha vamos passar a palavra para Bernadette Botene fisioterapeuta especializada no tratamento linfedema bom dia a todos bom dia aos colegas ao presidente da mesa aos deputados realmente hoje é um marco muito importante eu estou nessa área de tratamento do linfedema já há 28 anos eu sou certificada por um dos maiores centros de tratamento de linfedema do mundo que é a Folha de Clínica na Alemanha e sempre fui bastante ativa nessa área e eu fico até emocionada de estar presente aqui hoje que é uma coisa assim que a gente que acompanha de perto a dificuldade dos pacientes nessa evolução do tratamento do linfedema depois de 23 anos certificada na Alemanha chegar aqui hoje e ver uma sessão dessa ser discutida publicamente pela saúde pública do nosso país e isso me deixa realmente emocionada e muito feliz o que eu quero dizer é o seguinte com relação ao tratamento a terapia descongestiva complexa os quatro pilares que a doutora Camila bem descreveu todos são essenciais o tratamento do linfedema não é um tratamento de um único recurso a ser realizado é esse conjunto de recursos que vão dar ao paciente o melhor tratamento que ele pode receber e é importante que nós capacitemos os profissionais da saúde pública a levar aos pacientes para que eles tenham acesso a esse tipo de tratamento com relação a terapia compressiva eu gostaria de fazer uma observação porque muitas vezes a gente sabe que o custo do tratamento o custo dos materiais isso tem um impacto importante na decisão das políticas públicas eu só queria chamar a atenção de uma coisa eu viajo esse Brasil todo nas cinco regiões do país ensinando sobre terapia compressiva para os profissionais de saúde que estão envolvidos no tratamento das doenças vasculares periféricas e o que a gente observa do relato de outros colegas é que quando o material tem uma qualidade baixa o resultado também é limitado então que seja levada em consideração a qualidade dos materiais a serem fornecidos no serviço público porque isso impacta diretamente o resultado que esse paciente vai ter um material melhor o paciente tem um resultado melhor mais rápido mais duradouro e isso diminui o custo do serviço público das políticas públicas para esses pacientes mas eu desejo um enorme sucesso para esse projeto me coloco à disposição para o que for necessário e agradeço a palavra obrigado muito obrigado doutora Bernadette com a palavra Henriqueta Teixeira Alvarenga fisioterapeuta do Instituto Henriqueta Teixeira bom dia a todos eu sou fisioterapeuta conselheira do Crefito 4 e portadora de edema linfático há 20 anos e paciente da doutora Eneida e paciente da Bernadette Botene e depois que fui então diagnosticada precocemente com dois meses de quadrantectobia e esvaziamento axilar eu fui diagnosticada com linfedema eu tive acesso ao tratamento e eu quis subir aqui para agradecer a vocês e falar da importância de tudo isso que está acontecendo aqui hoje que isso tenha uma reverberação não só municipal não só estadual mas nacional isso é muito importante ontem eu atendi uma paciente que eu sou uma fisioterapeuta clínica e ela me contou que a amiga dela lá de do interior de Piracema que é uma cidade ela é da zona rural dessa cidade que ela tem uma elefantíase no mesmo superior e que ela não tem condição porque ela não dirige ela não sabe eu falei vamos olhar aqui quem sabe a gente acha alguém vamos ligar para um para outro vamos ver ah mas é isso então eu acho que tem que chegar não só nos grandes centros mas também lá na ponta lá no no rural lá no em quem todo mundo precisa mas em quem realmente precisa então muito obrigada e eu queria falar que que daqui possa sair uma verdadeira educação dos profissionais médicos fisioterapeutas para que a gente tenha acesso a política pública de inclusão ah então vamos ser incluídos como PCD vamos de verdade então vamos educar o médico da perícia vamos educar o médico lá da ponta vamos educar todo mundo não tudo bem não seu edema não é muito grande ah seu edema está controlado sim doutor mas o meu problema não é o edema só o meu problema é não fazer força para não piorar o meu edema ha 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 e aí parece que zomba da sua cara né então é um parece um desprezo então muito obrigada e sucesso a todos nós é que temos que agradecer nesse momento eu indago aqui da assessoria se o vídeo da Cláudia está pronto para ser passado a pedido do deputado Betão bom dia vossa excelência presidente da assembleia legislativa de minas gerais vossas excelências deputados estaduais de minas gerais e a todas as outras ilustres pessoas presentes hoje aqui meu nome é Cláudia Fernando de Paula Oliveira Gonzalez eu sou fisioterapeuta em juiz de fora na zona da Mata Mineira sou especializada em fisioterapia dermatofuncional fisioterapia oncológica e oncologia multiprofissional trato especialmente pacientes oncológicos e com linfedema e estou aqui hoje para falar um pouquinho exatamente sobre os pacientes com linfedema é falta profissional especializado para diagnosticar corretamente e encaminhar corretamente esse paciente para o tratamento o linfedema é sim uma doença crônica progressiva mas no entanto existe um tratamento que põe esse linfedema sob controle quem trata este linfedema esse paciente é o profissional fisioterapeuta tá não há profissionais qualificados especializados nessa área na rede pública as pessoas ficam à mercê de conseguir fisioterapia nos estágios nos estágios de faculdade lógico corretos eu tenho um paciente que foi encaminhado pela Fernanda Nunes que é da Bralinf que está aí presente na assembleia ela conheceu esse rapaz e ela orientou ele a procurar o tratamento fisioterapêutico e isso acontece demais esse rapaz trabalha há 20 anos dentro do serviço de saúde em juiz de fora e nunca tinha sido orientado por um profissional de saúde a procurar um tratamento isso que é chocante esses exemplos assim que são chocantes quando o paciente chega no consultório e fala assim eu achei você no Instagram eu descobri que existia tratamento através da internet eu vi no Google que existe isso é apavorante né que precisa é haver uma movimentação para qualificar os profissionais tá e além de outras medidas legais aí que poderiam ajudar essa população existe já um estatuto de pessoa com deficiência é a lei 13.146 que trata da igualdade e da não discriminação toda pessoa com deficiência no artigo 4 menciona que toda pessoa com deficiência tem direito a igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação no parágrafo primeiro do artigo 4 de considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção restrição ou exclusão por ação ou omissão que tem o propósito ou o efeito de prejudicar impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos das liberdades fundamentais de pessoas com deficiências incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas no artigo 5 inciso 5 falando que a pessoa com deficiência deve exercer o direito a família convivência familiar e comunitária que muitas vezes essas pessoas ficam cerceadas porque o linfedema compromete a mobilidade compromete a locomoção compromete a vida social compromete a vida profissional às vezes a pessoa não consegue realizar atividade profissional por conta das complicações e da grave evolução do linfedema então acaba que essas pessoas têm esse cerceamento mesmo da vida comunitária e de toda uma vida normal porque acaba tendo limitações o linfedema ele pode evoluir com problemas graves de pele que causa um aspecto feio assim que às vezes a pessoa fica com vergonha do volume do linfedema das bolhas da erisipela das feridas que formam então isso tudo tem que ser tratado e quanto antes for tratado menos dispendioso fica o tratamento menos penoso fica o tratamento e mais rápido fica o resultado é claro que a gente sabe que o linfedema ele não tem cura né mas ele é colocado sob controle a pessoa pode viver muito bem sem sem linfedema com linfedema dela controlado ora gente é como eu falei algumas pessoas isoladamente podem se movimentar criando associações como a abralinf é fazendo serviço voluntário como eu faço mas vocês deputados tem o poder de fazer uma revolução no acolhimento dessas pessoas e é é isso que a gente espera que vocês abracem essa ideia e tem um olhar mais efetivo sobre o problema que eles enfrentam muito obrigada agradeço muito a atenção bom dia a todos deputado betão suas considerações sobre a audiência pública extremamente produtiva vai gente eu aprendi muito aqui hoje muita coisa eu estou muito satisfeito com as informações que chegaram até a gente a nossa equipe aqui elaborou três requerimentos que eu convido os demais deputados assinarem também um requerimento que seja encaminhado ao ministério só um minuto nós já vamos aqui pedir assessoria que o deputado betão vai ler os requerimentos e nós vamos dados como lidos porque aqui a gente não aprova de uma vez a gente lê numa sessão e a prova na seguinte então já vamos dar como lido aí se o senhor assim me permitir perfeito então um dos requerimentos seja encaminhado ao ministério da saúde em brasília pedido de providências para incorporar as meias elásticas de compressão como parte do tratamento de pacientes com linfedema de membros inferiores no âmbito do sistema único de saúde um outro requerimento é que seja encaminhado a secretaria de estado de saúde em belo horizonte pedido de providências para realizar campanhas de esclarecimento da população sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento do linfedema e ainda Betão se o senhor me dá a palavra pode não sobre a palestra eu tinha falado aqui com o presidente será que a gente pode fazer um pedido de providência pedindo a secretaria de estado de saúde que possa dar um espaço a associação para fazer apresentação para todos os secretários do municipal de saúde da macro região porque todo mês tem a reunião da CIR que os secretários do municipal de saúde reúnem com o estado para fazer discussão às vezes 20 minutos de todas as superintendências e os pontos regionais se a gente puder acrescentar porque eu estava fazendo isso se a gente puder acrescentar faz esse requerimento a gente coloca tudo no bom porque aqui nós estamos pegando captando as informações estão chegando para a gente poder estar fazendo elaborando enquanto os projetos que nós apresentamos estejam tramitando nas comissões então nós estamos ainda com outro requerimento aqui que seja encaminhado a escola de saúde pública do estado de Minas Gerais pedido de providências para avaliar a possibilidade de disponibilizar curso de capacitação para profissionais de saúde em especial os que atendem na atenção primária a saúde para o diagnóstico e o tratamento do difendema então nós estamos apresentando esses requerimentos acrescido agora do requerimento do deputado Lucas Lasbar e talvez outras ideias que a gente possa ter para poder ajudar a divulgar pois não doutora eu queria pedir só um detalhezinho mas que é fundamental é discriminar membros inferiores e superiores na contenção membros inferiores e superiores e superiores perfeito então vamos estar aí com esses requerimentos recebidos e também já damos como recebido o requerimento do deputado Lucas Lasbar sobre a providência de que as superintendências regionais e o COSENS eles possam então disponibilizar para a associação um tempo de 20 minutos para que a gente daí evolua para outra política pública deputado doutor Wilson eu acho de extrema importância a reunião eu acho que até eu como cirurgião oncológico também não tinha tanto esse cuidado de encaminhar os pacientes e ficar constantemente alertando a eles quanto a possibilidade do linfedema então eu vejo que é muito importante hoje a educação não só dos usuários do SUS que enfrentam esses problemas mas também dos profissionais que operam o SUS no dia a dia e o mais importante também eu acho que a medicina tem evoluído muito nos últimos anos e a gente viu tantos linfedemas hoje gravíssimos que as pessoas convivem poderiam ter sido evitados e realmente aquilo foi causado por um excesso de tratamento então quantos tratamentos hoje agressivos hoje já não são mais feitos no tratamento do câncer as indicações de radioterapia por câncer de mama no passado todo mundo era obrigatório fazer radioterapia hoje nem todas as pessoas fazem mais radioterapia qualquer câncer de mama há 10 20 anos atrás todos eles eram submetidos a esvaziamentos radicais da axila às vezes sem nenhum benefício terapêutico retirava toda a drenagem linfática do paciente sem benefício nenhum acarretando a ela um dano imensurável que é o linfedema então hoje a gente quase mais não faz esses tipos de tratamentos então eu acho que esse conhecimento médico hoje esses trabalhos que foram capitaneados lá no instituto europeu de oncologia pela equipe do Humberto Veronese ele trouxe muito avanço para a oncologia no Brasil no mundo e para todos os tipos de tumores então hoje a gente está vivenciando isso também o excesso de tratamento com quimioterapia quantos pacientes não morreram por quimioterapia por toxicidade de quimioterapia nos últimos anos e que hoje a gente sabe que as indicações de quimioterapia também estão reduzindo muito então eu acho que esse avanço da medicina eu acho que essa conscientização dos médicos e aí cabe também a parte legislativa o enfrentamento ao lobby das grandes indústrias farmacêuticas a gente vê aí que durante muitos anos foram incorporados tratamentos médicos sobretudo com quimioterápicos caríssimos às custas às vezes de poucos benefícios e muitos benefícios de sofrimento de muitas pessoas então a gente já viu alguns medicamentos que demoram ser incorporados como essa terapia descompressiva para o linfedema eu acho que isso tem que ser incorporado pelo SUS porque a gente sabe que isso aí não tem efeito quase nenhum colateral e a gente sabe do benefício que traz para os pacientes e a gente por outro lado já viu incorporar medicamentos com um questionamento muito grande ainda na comunidade científica do Brasil e do mundo a gente vê por exemplo nos Estados Unidos uma droga que ainda é usada no tratamento do câncer no Brasil foi proibida nos Estados Unidos após a esposa de um senador não ter tido sucesso com a droga e entrar em questionamento se era necessário ou não esse tipo de tratamento e lá foi suspenso por uma medida do governo dos Estados Unidos proibido a droga lá no Brasil ainda a gente utiliza essa droga no tratamento do câncer e a gente viu também que tratamentos importantes que foram demorados a incorporar no SUS por exemplo a quimioterapia por câncer de bexiga só foi autorizado no Brasil após o Mário Covas que foi governador do estado de São Paulo ter tido câncer de bexiga e para ele foi utilizada então às vezes é aquilo que acontece precisa de um grande impacto para que o avanço seja discutido rediscutido e repensado nas incorporações do SUS então eu acho que hoje aqui realmente foi uma manhã muito produtiva parabenizo aqui ao Betão por essa iniciativa ao deputado Alha a todos os deputados a todos os palestrantes aqui eu acho que trouxe muito conhecimento para nós médicos e para os usuários do SUS muito obrigado 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 doutor Wilson com a palavra o deputado Lucas Lasmar suas considerações finais só para ver se a gente pode dar como recebido um pedido de informação para a gente fazer um mapeamento enviar o secretário do estado de saúde de Minas Gerais para que ele possa nos passar a informação de quais pacientes que já estão diagnosticados com linfedema por macro-regiões por micro-regiões e por cidades para que a gente possa fazer o mapeamento de todos esses pacientes e que a gente consiga também quais são os principais prestadores de serviços das questões vasculares quais são os hospitais quais recebem recursos SUS de acordo com a produção que é lançada no TAB-WIN o TAB-WIN é onde todo o procedimento feito pela atenção básica pelo hospital ou centro de especialidade ele é lançado como forma de produção e acompanhamento e isso você consegue fazer o acompanhamento de tudo que tem no estado desde a primeira consulta de um clínico geral a procedimentos de radioterapia e cirurgia geral para que a gente possa junto com a associação identificar quais são as macro-regiões que estão tendo mais esses índices infelizmente dessa doença e a gente poder fazer o mapeamento dessas pessoas através da associação junto com os secretários municipais de saúde às vezes os próprios secretários não tem essa competência de fazer esse acompanhamento mas associação com esses dados vocês vão saber por onde começar e acompanhar esses pacientes e até mesmo orientá-los quais são os seus direitos onde eles devem procurar qual é o fluxo qual é o hospital que presta esse serviço porque na maioria das vezes o fluxo ele é precário mas às vezes ele funciona mas a pessoa não sabe o seu direito e nem como procurá-lo então eu acho que seja uma estratégia interessante para que a associação tenha isso em mãos aonde estão os pacientes por cidade e é público a informação de qual é o secretário municipal de saúde para que vocês entrem em contato e façam esse desenho e essa cobrança obrigado deputado Lucas termina o seu requerimento e nós já vamos dá-lo como recebido e também vou informar que estamos ali preparando acabando um requerimento porque eu vi na tabela do IPSENG que apesar de estar na resolução da ANS para os planos de saúde a aplicação moderna de radioterapia de intensidade modulada e MRT para tumores de cabeça e pescoço já foi incorporada e isso é muito importante porque aumenta a cura? não mas diminui as sequelas a falta da saliva e eu estava até num congresso em Turim um congresso europeu e lá uma enfermeira apresentou um trabalho muito interessante onde ela foi olhando caso por caso e aí tem pessoa que cura do câncer de cabeça e pescoço e a vida dele perde uma qualidade muito grande porque quando você faz a cirurgia de cabeça e pescoço você normalmente acaba com o paladar que volta com 90 dias mas você acaba com a saliva desse paciente então eu achei muito interessante que é um paciente novo que ficou curado e que ele teve que parar de namorar porque ele não tinha saliva mas não conseguia beijar então assim são coisas que parecem muito simples mas são muito importantes assim como essa questão aqui então nós vamos pedir ao IPSENG que incorpore o que já é lei a Agência Nacional de Saúde colocou que nos tumores de cabeça e pescoço fazer essa técnica que preserva a salivação e outras funções nos tumores de cabeça e pescoço já vamos dar como exibido para avaliar depois com a palavra o deputado Betão para suas considerações finais é rápido gente é porque eu li os requerimentos que a gente está produzindo incorporamos outros mas eu não agradeci ninguém então eu queria agradecer a todo o público que esteve presente aqui nessa discussão a todos os convidados aqui da mesa na pessoa da Fernanda o deputado Lucas Lasmar o deputado Batista e Luiz Batista e ao deputado Arlen Santiago que conduziu aqui a mesa e nós conseguimos realizar assim no meu entendimento Arlen nesses anos todos como vereador e deputado uma audiência enxuta pouco mais de duas horas e vinte minutos e que trouxe aqui uma série de informações para as pessoas que estamos assistindo que muita gente assiste a TV Assembleia e depois isso fica passando vai repetindo então já é o início da divulgação dessa situação para uma série de pessoas que tem contato aqui com a TV Assembleia e também nas redes sociais então queria agradecer e parabenizar todo mundo obrigado tá gente muito obrigado deputado Betão recebo também aqui um requerimento do doutor Wilson Batista vamos dá-lo como recebido onde requer que seja encaminhado ao governador do estado de Minas Gerais pedir de providência para regulamentar a lei número 23.532 de 2020 que dá nova redação a lei 16.279 que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde do estado então queremos realmente agradecer aos deputados aqui presentes aos que tiveram aqui o deputado Betão autor do requerimento ao nosso vice-presidente o competente cirurgião oncológico doutor Wilson Batista que cada vez menos ele faz esvaziamento axilar nos tumores de mama principalmente sabendo que a radioterapia faz um efeito muito similar e sem deixar a sequela do linfedema ao deputado Lucas Lasmar a cada um de vocês a associação aos expositores dos painéis que muito competentemente e rapidamente colocaram precisamente e o que nós precisamos deputado Betão é que o senhor nos guie para que a gente possa aprovar rapidamente as leis necessárias para dar cobertura para essas pessoas que precisam do apoio aqui dessa assembleia e principalmente da comissão de saúde e que a gente possa acompanhar porque muitas audiências públicas elas são audiências de desabafo as pessoas têm a oportunidade de desabafar e depois aquilo joga debaixo do tapete e as providências não são tomadas então doutor Anderson doutor Fernando a todas que tiveram aqui também a gente gostaria de que não caísse para debaixo do tapete então você está nomeado aí viu deputado Betão para poder estar nos cobrando e aqui vou ler o requerimento que a secretária pediu de providência para organizar palestras virtuais para o secretário de saúde sobre diagnóstico precoce